Fala, tropa. E aí, tudo sobre Tranquilo? Estamos aqui para mais um... Mais um react do canal. É, mano. Caraca, estamos bombando aqui, inclusive, com o pedido da galera. Todo mundo colocando aqui nos comentários. E esse react que a gente vai assistir agora é um pedido de vocês. Cara, é verdade. O primeiro vídeo que a gente postou foi o react do Cesar, Mortal Kombat. Isso aí. E depois desse, todos que vocês estão vendo aí, foram vocês que pediram. É. Então, continua comentando. Se inscreve no canal. Você está chegando aqui por meio desse react. Se inscreve aí no canal. A gente está lançando bastante react aí. Sim, muita coisa. E tem muitos outros conteúdos no canal e você pode acompanhar. Curte. Porque, pô, é só dar um cliquezinho aí. Não custa nada. Curte aí porque ajuda a engajar, entregar para mais gente. E comenta qual vídeo você quer que a gente reage. A gente pode reagir a clipe, música, vídeo engraçado, corte de podcast, batalha de rima, seja o que for. Só comenta aí. Tudo. A gente faz... A gente reage a tudo e a todos. Isso aí. Então, vamos lá para o nosso clipe aqui que a gente vai assistir, que é do Rodrigo Zin. Não acreditei a música, participação... Produção. Produção, na verdade, do próprio Rodrigo Zin. A de eu. E a de aí, estou brincando. A de eu. E Enzo de Carlo. Beleza? Vamos embora. E aí, estou brincando. E aí, estou brincando. Marionas. pecado capital no capital do pecado pecado capital no capital do pecado e o portão capi espreude o revanche de volta moro e dasei tava errado ame e assim mesmo e nunca será ganado promessas parece lindas mas não encheu teu prato tenha bem se deus é maior que os santuários e não tenha medo do céu invadir o teu estado cheguei agora não acreditei no que você compra não acreditei, cheguei agora, não acreditei, no que cê conta, não acreditei, sem o prego tu perde a ferradura, sem ferradura você perde o cavalo, sem o cavalo cê não entrega a mensagem, se a mensagem é você, você perde a guerra, se a mensagem é você, você perde a guerra, não ter essa de conversas, com a porta que tanto emberra, com a porta que lá impera, o chefe é quebrar a cela, aos prantos pediram sanos, só parem com essa merda, desculpa mano, são tantos sem mar de velas, num canto você carrega mais dores que essas feras, e as flores morreram belas, as torres cresceram nessa, só cidade tamparam a vista da minha atmosfera, nos dividiram em, a fuma e matéria, e os menor que isso se ficaram na dor e miséria, tu viu o muro, quebra o fácil a janela, esqueça os pregos, só passar mensagem que a vitória é certa, certa Eu não acreditei, que ele usou mentir pra você também, pra você também Eu não acreditei, eu não acreditei, eu não acreditei, cheguei agora, não acreditei, no que cê conta, não acreditei, cheguei agora, não acreditei, no que cê conta, não acreditei, cheguei agora, não acreditei, cheguei agora, não acreditei, cheguei agora, que ele usou mentiria, e o muro, que ele usou mentiria, todo tipo de rude, e a fuma e Gravada com o nome dela Tchau, fala e morro já no começo do chato Todo imortal, sabe quanto vai a vida e precisa de cigarro Sim, ninguém te ama, então é despertado Se a gente tem as campadas, não se te dando Se invas, eu compro espaço Tchau, fala e morro já no começo do chato Todo imortal, sabe quanto vai a vida e precisa de cigarro Sim, ninguém te ama, então é despertado Se a gente tem as campadas, não se te dando Se invas, eu compro espaço Tchau, fala e morro já no começo do chato Todo imortal, sabe quanto vai a vida e precisa de cigarro Oi Vamos lá, voltar aqui pra gente, pra gente fazer a nossa análise Posso falar? Fala aí Primeira parte eu gostei muito Achei que nem tanto que a gente deu risada A gente achou foda A gente curtiu pra caralho Mas aí eu tô falando por mim Primeira parte eu gostei muito A segunda parte foi muito mais melódica e É uma poesia ali, né? Ah, me pegou várias vezes Porque eu achei que a música ia acabar e voltava com alguma coisa E você acharia que ia acabar e voltava com alguma coisa É, isso aí Mas a primeira parte da música eu curti mais Ah, eu curti mais também Porque eu acho que ele meteu umas ali que, porra Braba, braba mesmo Eu acho que ele De acordo com o segundo clipe que a gente viu Eu acho que ele gosta muito dessa coisa melódica também Do refrão mais bem cantado Sim Uma coisa mais cantada Diferente da outra música que a gente reagiu Por mais que essa também tenha legenda em inglês Igual a outra Tava ali na parte de cima Essa tinha a legenda em português Que a gente consegue entender tudo o que eles falam Sim Pra tu ver como é que faz toda a diferença Porque no final ali Se não mete uma legenda Talvez a gente não conseguiria entender o que ele tava falando Do 0800 Isso aí Do 172 Talvez a gente não conseguiria Legenda é importante Agora O clipe também é importante Se mete um clipe Talvez você consiga entender um pouco mais as referências Mas também Sem o clipe Você consegue Prestar mais atenção na letra Tem essa parada também, né? Tem a referência ali do Noel Rosa Do Zeca Sim, a do Zeca foi muito maneiro Tem a referência do Itachi Que tem uma cena icônica do Naruto Que é quando o Itachi Ele é o irmão do Sasuke Ele pega o Sasuke E fala que lhe falta ódio Sim E aí O que ele fala que lhe falta ódio Aí lhe falta lhe falta amor Acho que o Itachi tava errado É Alguma coisa assim que ele fala Não, assim Sacada maior O cara é brabo Muito foda Muito foda Gostei Gostei do estilo dele Gostei do estilo dele E é aquilo A questão da Da legenda, cara Ajuda demais Porque Pra você entender Não só entender o que ele fala Mas compreender a parada Porque Pelo menos da minha parte Se você pegar todos os raps Tudo que eu ouço Eu gosto de música Com letra Com alguma informação Por isso que eu não sou muito De escutar trap Porque tu pegar Aquela letra Que é só gritaria Que não sei o que E fala nada com nada É só um screw Não sei o que Eu não gosto E já dizia O mestre Marechal Que speed flow Não é porra nenhuma Você não tem nada De informação É isso aí Speed flow É aquele flow rápido Sim, sim Então Você botar uma legenda ali Você fazer uma parada Uma letra com conteúdo Como foi essa Como foi a outra também Só que A outra foi um pouco Mais difícil de acompanhar E o Happy Lord Tu acha que é um É um speed flow ali ou não? Então Happy Lord? É Com muita coisa Muito coisa Só que é aquilo Speed flow não é porra nenhuma Você não tem nada de informação É um speed flow Com informação Ali tem informação pra caralho Ali é pica mesmo É isso, cara Cara Me amarrei demais Também, também gostei Também gostei Vou ouvir o resto do álbum dele Pra Talvez Acho que vai ter uma música outra ali Que eu devo baixar Show de bola Então é isso, galera Obrigado aí pela indicação Coloca nos comentários O que você quer que a gente reaja A gente já disse aqui Reagimos a tudo E todos Tamo junto